Fala galera, eu sou o Bruno Tz e nesse vídeo de PKXD eu vou te falar porque a armadura da Gravidade Zero é a melhor armadura que tem aqui no jogo. Mas primeiro, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Muito bem meus amigos, estou aqui com a armadura Gravidade Zero. Eu vou tentar te convencer porque essa armadura aqui é a melhor armadura do jogo. Se você não ficar convencido, tudo bem, não tem problema, mas na minha opinião ela é a melhor armadura feita atualmente no PKXD. Mas só que pra essa armadura ficar mais equipada, ou melhor, pra que ela tenha poderes ainda mais, a gente infelizmente vai precisar também de outras armaduras. Porém, outras armaduras não meio que necessitam de outra pra ficar mais equipada. Mas a armadura do Gravidade Zero sim, ela tem um super poder. Ah, desculpa, a do gato também tem, mas cara, a Gravidade Zero ainda é primeiro lugar pra mim, hein? Bom, começando galera, o que a gente precisa fazer então? Não, 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 não vou falar agora não o equipamento. Eu vou primeiro só dar um primeiro detalhe dela. Vamos lá. Essa armadura aqui, ela tem o poder daquela armadura do astronauta, o poder da armadura do urso, ou seja, do urso e astronauta ela já tem nela. Então, urso e astronauta já passou, embora a astronauta seja apenas uma roupa, né, uma vestimenta, não seja bem uma armadura, mas tudo bem. O que é? Veja aqui na árvore, ó. Aqui na árvore, se eu colocar uma outra armadura, por exemplo, a armadura do gato. Se eu pegar a armadura do gato e colocar aqui, ó, um salto normal, ele não sobe. Ele só sobe se eu der dois saltos, né? Que o poder dela principal é essa, né galera? É o salto duplo. Legal? Agora, vamos lá. Armadura gravidade zero. Com apenas um pequeno salto, olha só. Já cheguei aqui. Ah, e tem um detalhe também, galera. Aqui com a armadura do urso, a armadura do urso e um salto, ela não consegue subir aqui na árvore. Você tem que tomar power up. Então, veja que a armadura da gravidade zero, além de fazer o que a do urso faz, ela tem um salto ainda mais alto. Gostou, né? Armadura do gato. Ela não tem essa baixa gravidade. Eu pulei. Vamos lá. Eu pulo e caio. Pulo e caio. Pulo e caio rápido. Armadura gravidade zero. Ela tem o poder lá do urso e também do astronauta. A gente dá um salto. E ela, ó, vai levemente, ó. Olha que legal, ó. Muito top, galera. Muito legal mesmo. Agora, outro detalhe que essa armadura tem. A gente tem as armaduras de voar que elas vão pra um período curto, né? Então, você vai caindo, caindo. Às vezes, nem dá tempo de chegar até um determinado ponto. Vou fazer um teste aqui pra vocês verem, ó. Tá aqui até aquela parte do playgrade. Vamos dar uma sacada, ó. Ó, tô indo. Cheguei. Será que eu consigo chegar aqui com a armadura de voar? Com esse impulso que eu dei, ó. Até a árvore, ó. Voltei pra árvore. Será? Será que é fácil chegar e nessa velocidade com a armadura de voar? Vamos fazer um teste? Vamos mudar aqui de roupa. Vamos nessa. Bom, agora vamos ver se a gente chega lá no playground também. Vamos nessa. Ó, vamos lá. Cheguei. Mas vocês viram o tempo que eu levei pra chegar até aqui? Bora fazer um outro teste. Agora eu vou dar um salto com essa armadura aqui, ó. Tô aproveitando o poder dela de voar. Vamos lá, galera. Eu vou dar um salto lá da ponta da concessionária e ver o local mais longe que ela chega. Bora ver. Vamos lá pro alto, né? Já que a armadura é uma armadura, ó. Ela também não tem aquele poder de você pular e ficar em baixa gravidade. Então, o tempo dela de voar é mais curto. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, galera, ó. Da pontinha aqui da pista e vamos ver até onde ele vai. Uma, duas e... Vamos nessa. Eu vou tentar usar o poder máximo dela. Acabando, ó. Ó, tá vendo? E... Acabando, acabando eu uso. Ó. Não, ele não conseguiu. Ele caiu aqui da ilha. Agora vamos colocar a gravidade zero. Será que a gente consegue ultrapassar? Vamos fazer um teste. Pronto, galera. Coloquei aqui agora da gravidade zero mais uma vez e vamos ver se a gente consegue cruzar lá pro outro lado da ilha. Vamos nessa. E... Olha aí, ó. Será que eu chego? 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 Opa! Cheguei, ó. Vantagem aí pra armadura gravidade zero. Lembrando que a velocidade da armadura do gravidade zero ela foi bem mais rápida do que a armadura de voar. Então, ó. Muito top, ó. Sem contar também um outro detalhe que eu ainda não expliquei pra vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui de cima do quiosque. Olha só. A armadura da gravidade zero ela, além de voar ela consegue planar ela consegue lentamente no ar, ó. Tá vendo? Olha que legal, mano. Você que gosta de fazer vídeos de pecax já pensou chegando assim, ó devagarinho. Não é top? Não é top? Ah! Mas agora tem um outro detalhe que eu falei pra vocês que eu queria equipar essa armadura. Pra equipar essa armadura você vai precisar realmente de uma outra armadura que é a armadura de dash do Admin ou Ninda. A armadura de dash é essa daqui, ó. Com essa armadura aqui você vai dar um dash e mudar pra armadura da gravidade zero. Agora, ó. A armadura da gravidade zero agora ela ficou com a velocidade da armadura de neon e ao mesmo tempo com os poderes normais dela, galera. Então se eu pulei da concessionária e conseguir ultrapassar ali a marca imagine agora ela equipada. Vamos fazer um teste agora de como ela vai. Vamos lá, ó. Opa! Caraca, moleque! Olha só a sobra que eu tô dando, ó. Olha só. Olha só, galera. Olha só. Você viu, ó. Da concessionária até aqui, ó. Ainda porque eu dei um pequeno giro ali no determinado momento, não foi? Crazy Run. Mano, pra fazer Crazy Run com essa armadura aqui é onde a galera bate recordes. Vê só. Vou dar um pulinho lá na Crazy Run. Claro que tem gente que é fera com armadura de dash. mas se você pegar uma pessoa que joga com a Gravidade Zero ela tem mais vantagem. Bem mais vantagem. Por quê, galera? Porque a armadura da Gravidade Zero ela consegue dar esse salto alto então naquela parte dos blocos que ficam girando dentro da água então a gente tem vantagem com essa armadura. Vocês vão ver quanto que é a do dash. Beleza, você vai dando o dash vai indo muito rápido mas se você cair na água aí já era como tem a frase aqui. Então a chance de você cair na água com a armadura de dash é maior. E a armadura de neon ela meio que saturou né, pessoal? Olha aqui, ó. Olha só. Galera, olha aqui o que eu falei pra vocês, ó. Então não tem chance da gente cair na água com essa armadura. Só se realmente você der um vacilo. Cara, eu acho difícil. Olha aqui, ó. Olha esses saltos, ó. Você passando por cima dos blocos. Olha. Olha isso, galera. Olha isso aqui, ó. Ó, você tem um aproveitamento bem mais acelerado. Ó, tá vendo, ó. Você conseguiu eliminar tudo isso. Tudo isso aqui você eliminou com essa armadura. Ó, agora, claro, você tem que fazer só um pouquinho de treino nessa parte das portas, ó. Que às vezes e chegamos aqui, ó. E é porque eu não fiz uma corrida muito a sério, ó. Meu timing aqui foi ruim. Mas a gente ganha três estrelas e como eu falei pra vocês no vídeo, se você quer fazer a sua equipe vencer, assista esse vídeo que essas três estrelas que eu ganhei aqui são muito importantes. Então, vamos nessa! Agora, olha que legal, galera, ó. Com essa armadura a gente consegue fazer, ó. Uma visão ampla aqui da região. Você consegue de uma ponta a outra dentro do PK-XD. Seus amigos todos embaixo e você aqui, ó. Indo pra todos os cantos. Mano, é muito top essa armadura. Ela é incrível. Olha a velocidade que eu chego aqui em cima do robôzão, ó. Muito top, galera. Muito top. Essa visão que a gente tem, essa forma de jogar, essa experiência de jogar PK-XD é muito incrível. Ah, sem contar também que tem um bug proibido, mano, que você consegue ir às alturas, às estrelas, o além e o infinito. E aí, você gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito pra mais vídeos de PK-XD com mais dicas de PK-XD que só aqui no canal Brunatos Mega você recebe. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Agora eu vou aqui de gravidade zero. Opa!